Olá meus amigos, sejam bem-vindos por aqui, tudo bem? Eu sou a Danji e hoje eu quero compartilhar com vocês um texto bíblico e algumas lições, alguns códigos que consegui entender desse texto muito importante para a nossa vida, que é a parábola dos talentos. Então, o texto está lá em Mateus 25 e começa no versículo 14. Então, esse texto falado por Jesus e essa história contada por Jesus, Jesus compara o reino do céu a essa história que ela contou. Então, vamos entender essa história que começa assim, Jesus falando Porque o reino do céu é como um homem que ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida, foi viajar. E a primeira coisa que me chama muita atenção é que aquele senhor avaliou os seus servos pelas habilidades que eles possuíam. E de acordo com as habilidades de cada um, ele entregou os seus bens. Então, eu entendo que ao que tinha mais habilidades, ele entregou mais bens. Ou seja, aquele servo que tinha mais conhecimento, né? Que a gente vai entender na história, que sabia multiplicar os talentos, multiplicar os recursos, esse servo ficou com a maior parte dos bens do seu senhor. Então, é a primeira coisa que me chama muita atenção. Em seguida, o senhor foi viajar. Então, o que recebera cinco talentos, foi e negociou com eles e fez outros cinco talentos. E da mesma forma, o que recebera dois, ele também ganhou outros dois. Ele trabalhou, ele comprou produtos e revendeu. Enfim, ele multiplicou os talentos que ele tinha ganhado. Mas, o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, a Bíblia fala muito tempo, né? Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando, o que recebera cinco talentos, trouxe-lhe outros cinco talentos. Dizendo, senhor, tu me entregaste cinco talentos. Eis aqui outros cinco a mais que eu ganhei. Disse-lhe o senhor àquele servo. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Interessante que o servo que recebeu mais a maior parte dos bens, aquele senhor considerou essa maior parte como poucas coisas, né? Então, nossa, me chamou muita atenção isso. O que recebeu mais a maior parte dos bens, mesmo assim, aquele senhor falou que aquilo ali, aquela maior parte que ele recebeu e conseguiu multiplicar, eram poucas coisas. E que aquele servo, ele seria que conseguiu multiplicar, que fez a gestão, que tinha, usou das suas habilidades para construir algo a mais, aquele servo seria colocado e foi colocado, segundo a história, sobre muitas coisas. Então, fica aí um grande código para nós. E chegando também, o que tinha recebido dois talentos, disse, Senhor, tu me entregaste dois talentos. E eis que eu ganhei mais dois talentos. Além desses primeiros, disse-lhe o seu senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Pois-te fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando, o que recebera um talento, disse o senhor. Eu sabia que tu és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E fiquei com medo e escondi na terra o teu talento. Toma o que é teu. Respondendo, o seu senhor disse-lhe, Servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajuntas onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado meu dinheiro aos cambistas? E então, na minha vinda, teria recebido o meu dinheiro com juros? Gente, é interessante que o próprio servo, segundo a história, sabia que o seu senhor, junta, onde não espalhou, vamos pegar o versículo para falar corretamente. Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes. Então, aquele servo sabia. O meu senhor, ele colhe onde ele não semeou e ele ajunta onde ele não espalhou. Ou seja, o meu senhor cobra além do que me foi dado. Então, eu entendo que ele mesmo se condenou pelas suas próprias palavras e conhecimento. Revela que aquele senhor iria lhe cobrar muito mais do que aquilo que lhe foi entregue. E aí, aquele senhor fala, tu sabias de tudo isso, né? Pelas tuas próprias palavras, eu te condeno. E aí, veio a sentença, né? E ele falou, por que que pelo menos você não entregou para os cambistas que eu teria recebido com juros? E você foi lá e enterrou? Tomai, portanto, sentença, Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem dez. Porque a cada um que tiver, será dado. E ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali a terá pranto e ranger de ventos. Então, meus amigos, várias lições para nós nesse texto muito importante. Eu entendo esse texto como sendo, além da questão de recursos financeiros, eu entendo esse texto de uma maneira muito mais abrangente. Eu entendo que é um texto para a nossa vida mesmo, sobre vários aspectos, né? E então, vamos falar dos códigos que a gente pode aprender aqui. Primeiro, eu entendo que é sobre habilidades. No começo do texto, o servo entregou e distribuiu os talentos de acordo com as habilidades de cada um. Então, fica muito claro para a gente que nós precisamos ter habilidades. Habilidades para cuidar, habilidades para multiplicar os talentos, os recursos, o tempo. E várias coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Então, nós precisamos ter essa habilidade, né? E que habilidade é essa, né? Que habilidade é? Eu entendo como conhecimento. Eu entendo como princípios mesmo de sabedoria. Nós precisamos ter os princípios corretos para... É princípios que vão nos guiar na nossa vida, que vão nos ajudar a escolher, né? Escolher esse caminho, escolher outro, escolher essa ação e não essa aqui. Então, são os princípios que nós temos que dão o norte, né? Que mostram o caminho a seguir nas diversas coisas, nas diversas situações da nossa vida. Então, nós precisamos das habilidades. Eu creio que elas começam com princípios. Depois vem conhecimento, porque tudo que nós vamos fazer, nós precisamos, e eu entendo que a gente quer fazer da melhor forma, né? Nós queremos ser certos, bons e fiéis. Então, nós queremos ter o conhecimento certo para fazer cada coisa da melhor maneira. E eu entendo que hoje está muito mais fácil a gente ter esses conhecimentos do que antes, né? Antes, se a gente quisesse saber qualquer coisa, acho que eu tenho que olhar aqui. A gente precisava lá, quem tinha a enciclopédia Barça, né? Não era todo mundo, eram poucas pessoas que tinham lá aquele monte de livros, né? Eu lembro que eu admirava muito. E na casa do meu tio, tinha aí essa coleção e eu e o meu pai. Queria muito ter essa coleção para ficar lendo lá as histórias, né? Então, o conhecimento, o acesso era muito limitado, né? Hoje em dia, não, né? Hoje em dia está tudo tão mais fácil de aprender as coisas, né? Então, eu entendo que a habilidade, primeiro, começa com os princípios e para mim são princípios bíblicos mesmo, princípios que Jesus nos ensina. O princípio lá em provérbios, né? Está cheio de códigos da sabedoria que vão nos ajudar a tomar várias decisões na nossa vida. Segundo, nós podemos aprender com pessoas, pessoas que já sabem uma coisa que a gente precisa e quer saber, a gente também pode aprender com quem já sabe, com quem percorreu o caminho, né? Então, vamos aprender com essas pessoas, como elas fizeram e tiveram os resultados esperados, né? Os resultados que nós queremos ter, também a gente tem que aprender com essas pessoas, né? E com a tecnologia, com a internet, que hoje facilita muita coisa, né? Então, nós temos como buscar as habilidades que a gente não tem, porque fica muito claro, né? Jesus compara o reino de Deus a essa história, né? Que nós precisamos ter habilidades para multiplicar o que Deus coloca nas nossas mãos, seja lá o que for, o tempo, os recursos, pessoas, né? Então, é isso. Pessoal, uma outra coisa, ah, uma coisa que também me chama muita atenção, Deus distribuiu, perdão, o Senhor, né? Que é comparado ao reino de Deus, distribuiu os talentos de acordo com as habilidades. Quem tinha mais habilidade ganhou mais, esse que tinha menos, um pouco menos. Agora, o que que me chama muita atenção, é um servo que não tinha, aquele Senhor, entendeu que aquele último servo não tinha muita habilidade, né? Mas, mesmo assim, ele ganhou um talento. Então, me chamou a atenção que, mesmo as pessoas que não tenham muitas habilidades, ou não tenham nenhuma habilidade, foi dada a oportunidade para essa pessoa, né? Então, às vezes, a gente pode até pensar, nossa, eu não tenho habilidade, né? Não sei fazer tal coisa. Mas, existem, mesmo assim, mesmo que eu me sinta incapaz, eu posso observar que foi me dada alguma oportunidade. Então, se a gente, realmente, parar para pensar, analisar as coisas, eu creio que todos nós temos, sim, oportunidades que chegam, que a gente pode fazer, que a gente pode construir. Então, a Bíblia é clara, né? Mesmo a quem não tem... Oi, meu amor, só um instantinho, estou gravando um vídeo. Tá bom? Obrigada. Então, mesmo aquele servo que praticamente não tinha nenhuma habilidade, foi lhe dada uma oportunidade. Então, eu creio que é assim conosco também. A gente pode olhar a nossa volta, pensar, eu quero tal coisa. O que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu tenho? Eu tenho, posso não ter dinheiro, mas eu tenho tempo. Eu tenho... Eu posso aprender alguma coisa aqui e colocar em prática? Eu tenho um acesso, um recurso? Então, é isso que nós temos que fazer. Mesmo que possamos nos sentir como aquele último servo que não tem muito recurso, muito conhecimento, a gente pode buscar, né? Então, passamos assim, meus amigos. Uma outra coisa que fica muito claro, quem tem mais habilidade, receberá muito mais. Já falei, né? Que mesmo aquele servo que ganhou mais, é aquele senhor, considerou poucas coisas, né? Então, aquele servo que conseguiu multiplicar o seu recurso, ele será colocado sobre grandes coisas. Então, isso fica muito claro, né? Se eu tenho mil reais. Vamos falar aqui das finanças. Eu tenho um salário mínimo, mas eu não consigo administrar esse um salário mínimo que eu tenho. Eu ganho mil reais, um exemplo, mas eu gasto mil e quinhentos reais. Ou seja, eu fiz suas dívidas, né? Eu não administrei ainda. Pelo contrário, eu fui para o lado negativo, né? Eu ainda fiquei, foi dezembro. Como eu que não consigo administrar esses mil, administrarei coisas maiores, né? É impossível, realmente impossível, né? Porque aquele que não administra no pouco, também não administrará o muito, né? E uma coisa também que a gente pode pensar, a Bíblia fala que passou-se muito tempo até que aquele senhor voltasse. Então, eu posso pensar assim, aquele servo que pegou lá, aquele recurso e enterrou com medo do seu senhor, né? Ele, na verdade, ele entregou resultado negativo. Aplicado aos nossos dias de hoje, um recurso enterrado, e depois de algum tempo, ele vale menos do que ele valia no momento que ele enterrou, né? Pela inflação e tudo mais. Então, ele entregou, ou seja, ele nem entregou todo o recurso, ele entregou menos por seu dinheiro. É o recurso que se desvalorizou com o tempo. Então, meus amigos, aquele que administra, que é um bom servo, no pouco, nas poucas coisas, sobre muitas coisas, ele será colocado. Então, isso possa aí ficar na nossa mente, no nosso coração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente possa aprender sobre isso aqui. Bem, eu entendo que seja isso, eu entendo que a gente precisa falar aí do resultado, né? O resultado é muito forte. O resultado que Jesus falou é a cada um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver... Por que que aquele que a cada um que tiver será dado, dado mais, e terá em abundância? Porque ele continuará praticando a mesma coisa. O servo bom, o servo fiel, ele nunca vai parar de administrar, de multiplicar, seja no pouco, seja no médico, seja no muito, ele vai continuar tendo as mesmas ações, certo? Então, eu entendo que seja isso. A cada um que tem, será dado e terá cada vez mais em abundância. Lembrando que não é só somente, eu entendo, não apenas como no mundo das finanças, eu entendo como a nossa vida mesmo, em outros aspectos da nossa vida. Porque o servo bom, ele sempre será um servo bom. Ele sempre terá as mesmas ações, os mesmos princípios. E aí vem o resultado que o servo infiel, é o servo mau. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá vento e ranger de luz. Então, essa parábola de Jesus, Jesus comparou essa história como sendo o reino do céu. Então, o que a gente precisa entender é que nós temos uma missão de ser servos bons e fiéis aqui nesse breve tempo que nós passamos por aqui para cumprir essa missão, nós precisamos aprender as estratégias, né? Precisamos ter habilidades, né? Que passa aí por buscar sabedoria, por buscar conhecimento, por fazer, cumprir os propósitos do nosso coração, da nossa vida. Qual é o meu propósito, né? Precisamos pensar nisso também. Se isso é o reino do céu, como Jesus fala, nós precisamos colocar em prática coisas na nossa vida para que não sejam, para que sejamos bons e certos, né? E não sermos considerados aqui, ó, servo perverso e preguiçoso que não faz aquilo que o seu Senhor espera. Então, meus amigos, assim é o reino dos céus, né? E vamos terminar falando que o Senhor ainda não voltou. Esse Senhor aqui ainda não voltou, mas Ele colocou aí recursos, talentos aí nas nossas mãos e nós estamos nesse tempo do meio, no tempo que nós temos que fazer esses talentos se multiplicarem, no tempo de ação. Nós estamos no tempo de ação, mas vai chegar o momento que o nosso Senhor vai voltar e vai cobrar de cada um de nós, né? O que nós fizemos com os talentos, né? Com o tempo, com todos os recursos, com a vida, né? Que é o recurso mais precioso que nós recebemos de Deus. O que nós fizemos, o que nós vamos fazer hoje e o que nós vamos entregar naquele grande dia, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, por ter ficado aqui até aqui. Se quiser, se for útil para você, eu já peço que se inscreva no canal para ficar com a gente por aqui, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.